Nesse vídeo eu vou te contar como ter os cachos mais definidos. Se você quer ter cachos mais definidos, a minha primeira dica, sem sombra de dúvidas, é referente aos cremes que você usa. Eu sempre falo aqui no canal e repito, sim, a escolha do creme é extremamente importante. Ah, mas tem aqueles cremes mega baratinhos ou aqueles cremes mega caros. Nada disso importa. O que importa é como o seu cabelo fica com ele realmente. Eu particularmente posso usar a Scala, que é do mais baratinho, como eu posso usar um Lola, que é muito mais caro, né? Mas o que importa realmente é o efeito que eu quero que esses cremes tragam pro meu cabelo. Então, a escolha do creme é muito importante. Eu particularmente gosto de optar por cremes da textura um pouco mais grossinha. Eu não curto muito aqueles cremes mais ralinhos e tudo mais. Até chegar a usar esses cremes, porém mais pra poder desembarassar debaixo do chuveiro ou alguma coisa do tipo. Digo isso porque os cremes mais grossinhos, ele facilita muito na hora da sua finalização pra manter os seus cachos mais estruturados. Ou seja, tá vendo esse cacho aqui? Ele tá bem estruturado, ele tá bem cacheadinho, olha só. Tá vendo? Não é qualquer mexer de cabelo, qualquer coisa do tipo que vai desfazer esse cacho. Então, é muito importante que você escolha um creme de textura um pouco mais consistente. Pra que seus cachos também sejam tão consistentes quanto. Segunda dica ainda na finalização. Tô avisando que esse negócio é importante, hein? Não se esqueça que quanto menos mechas você pegar, ou seja, ao invés de pegar uma mecha mega grossa, você pega uma mecha um pouco mais fina. Significa que você vai dar mais atenção a alguns fios. Nem toda finalização você precisa fazer isso, algo do tipo. Mas, se você realmente quer uma finalização que deixe o seu cabelo muito definidinho, com vários cachinhos, como hoje está o meu. É muito importante que você pegue mechinhas menores e passe o creme e deixe ali, tá bom? Vai finalizando com calma, toda paciência do mundo. Inclusive, se você tem muito cabelo, que nem eu. Outra dica pra você é o ativador de cachos. Eu sempre uso ativador de cachos nas minhas finalizações. Sim, é um ritual. É primordial também usar o ativador de cachos. Isso não pode faltar. Porque nós usamos um bom creme de pentear. Tudo bem, estamos lá, penteando nosso cabelo, super mega desembaraçado. Fizemos a nossa finalização de ouro. Mas, claro que tem um bônus. E se você puder ter esse bônus, melhor ainda, por que não? O ativador de cachos, como o próprio nome já diz, ativa ainda mais os seus cachos. Então, sim, é um bônus pra você ativar aí os seus cachinhos, a sua definição. Então, juntamente com o seu creme de pentear o cabelo, escolha também um belo de um ativador de cachos. Isso, sem dúvidas nenhuma, faz toda a diferença pra eu ter esses cachinhos aqui, ó, mega definidos. Cuidado na hora de tomar banho, viu? Como assim na hora de tomar banho, Débora? Muito simples. Às vezes nós esquecemos que queremos manter esses cachos aqui por mais tempo. E aí, ficamos horas e horas no banheiro. E aquele vapor todo da água bem quentinha vai fazendo com que o seu cabelo fique mais poroso. E aí, seus cachos, ó, vão por água abaixo. Literalmente, pelo ralo do banheiro. Momento frizz. Deixa o seu cabelo mais poroso. Então, não é isso que você quer. Tá no banho mais rapidinho, caso você queira ter os cachinhos ali um pouco mais intactos. Na hora de dormir também é muito importante. Você, assim como eu, na hora de dormir, acha ali que é uma campeã olímpia, de ginástica, alguma coisa do tipo. Não para de se mexer, não para quieta. Isso pode estar, sim, prejudicando a definição dos seus cachinhos. Isso porque, conforme a gente vai se movimentando, os cachos podem ir se desfazendo. Por isso, a importância de todas as dicas que eu já dei. Para você estruturar bastante esse cachinho, para ele durar muito mais tempo. A solução disso pode ser uma toca de cetim. Você simplesmente amarra o seu cabelo não muito forte, por favor, hein. Amarra o seu cabelo ali dentro da toca de cetim. E pode dormir à vontade, que com certeza o atrito que iria ter entre o colchão e o seu cabelo. Ou entre algum pano ali que não fosse de cetim. Irá diminuir bastante as questões de frizz e outras coisinhas mais. Até mesmo desmanchar os seus cachos. Então, se você quer a definição, capricha também e se preocupe na hora de dormir. Essas foram as dicas. Se alguma te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho que são as notificações. Sempre que eu postar novidades aqui, você recebe daí. É isso, um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau.